e aí galera mais um vídeo né falando de ideias para o piscina aqui eu tenho uma bancada que é um torno é o meu que eu fiz essa peça aqui é como se fosse um torno né aí fiz um tubinho aqui de um polegada botei um tubo com diâmetro menor passando por dentro só deu uma porca com parafuso eu fogo aqui e regula altura que eu quero e aí me auxilia quando eu quero ser alguma coisa aprender algum tudo aqui pra lá e aí eu utilizo ele para segurar as peças para mim como sempre trabalho sozinho não funciona muito bem então serão tudo qualquer coisa apoio nela aqui na altura que eu quero prendo no torno e aí pessoal ideia simples bem fácil de fazer vai te ajudar muito aí tá até o próximo e deixa aquele joinha e escreva sempre estou colocando alguma coisinha nova e valeu até o próximo